Esclarece uma coisa, mas essa é a expectativa, Peter. Peraí, peraí, me esclarece uma coisa, eu quero saber o seguinte, Lula é de centro. E o Bolsonaro é ditador? O Lula se considera de centro. Ah, você tá de brincadeira, eu parei, tchau, abraço. Ele é engraçado, ele é engraçado. Ué, daqui a pouco é centro-direita, igual o Paulo. Você tá de brincadeira, não, aí não dá, meu, parei, meu. E o Bolsonaro é ditador? Ele é engraçado, tá de brincadeira. O Bolsonaro é ditador. Ah, não, centro não, né? Não, centro não, centro não. Centro sou eu, irmão. Eu sou de centro. Centro-esquerdo, Paulo. Centro-direita, mas sou de centro-esquerda. Centro sou eu. E o Lula também acha que não é ladrão, o Guga do Abraão. Pela porra de Deus, Luga. O Lula disse que nunca roubou. O Lula não se considera de esquerda. Então tá bom, o Lula não é de esquerda, o Lula não é corrupto. Aí tá perfeito, e o Bolsonaro é ditador.